E aí por que era assim? Eu vou por isto. Eu vou estresa. Vamos, vamos, vamos. Epa! Epa! Cuidado de mim, Doutor. Eu só estou maluco, estou pequenino. Eu vejo. Só de ombros aí, eu falo. Tem mais uns 5, 4 dedos do que eu. Só de ombros. Eu sou um lutador. Não é isso. O que é que temos no mercado mais louco, é só para isto, é só reinar agora, caralho, vamos curtir que a noite é porra, já está um bocado torto. Vamos lá, para a frente. Camargo Market, vamos lá. King Kong. A Ciber. O que é o chão? A Ciber Girl. A Ciber Girl. Cala a Ciber Girl. A Ciber Girl. Olha o Tegli Olhem o Tegli Olha o Tegli Olha o Tegli Olha o Tegli A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acerkes yapın E aí, aqui está. O que é isso? Aqui está aqui, aqui está aqui. E aí, aqui está aqui. Aqui está aqui. É uma coisa que quer vender. 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 É uma coisa. É uma coisa que quer vender. 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 É uma coisa que quer vender vender. É uma coisa que quer vender. É uma coisa que quer vender vender. É uma coisa que quer vender vender. É uma coisa que quer vender 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 Segue! Segue! Eu coloco o tahini, Salsami sauce Vocês podem escolher o salado que você gosta Obrigado! Se você não quiser fazer o salado, você pode escolher o chipe Ou... Um salado de falafel E... E um... Chawala pita Você gostaria de beber alguma coisa para comer? Coca Cola, Fanta, água E ou frio? Fanta Fanta? Chips ou frio de patatas? Para vocês Para vocês Oxana! Pará o pita para o meu amigo Pega o carro E o salado Muito bom Achei O salado O salado E o salado para o meu amigo Salado? Vocês vão lá Como você está? O que é? O que é? O salado Muito gostoso. O que você chama? O que você chama? O que você chama? O que você chama? Normal. Eu não sei. Primeira vez. Então você vai fazer isso bem para mim. Ok, ok. Eu vou fazer isso. Você quer que o que você chama? É. Como que você chama? Eu quero que o que você chama? Você quer que o que tem? Isso é um o que tem aí? Um, não tá? Ah, um. Boa, Boa, Boa! Obrigado! Vocês, vêm dentro! Vamos, vamos, vamos. Obrigado. 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 Vamos lá provar aqui o prato. Kevin gostou muito ali do falafel. E há algo que todos nós conhecemos, Anson Ngretel, da casinha de chocolate. Vamos comer uma goxinha? Enson Ngretel. Há tudo aqui em Londres. Há com canulho. Enson Ngretel, uma casinha de chocolate. Vamos aqui a nossa loja. Vamos para a batida agora, vamos para a noite. Paris, Torre Eiffel. Paulo Luce. Bienvenue à Veneza. Te encontramos no Sarah. Estamos por Marrocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlindas.